Rapaz, aqui na minha cidade é assim. Se você compra um carro, você é rico. Se você toma um copo de cerveja, é alcoólatra. Se você casa rápido, a mulher tá grávida. Se você se separa, ah, tomou chifre. Se você sai de casa e chega tarde, ah, tá aprontando. Se você não sai de casa, tá sofrendo. Mas o bom de morar nessa cidade é isso. Que você só precisa tomar conta da saúde, porque da vida o povo já toma. Uai, seu app de vídeos curtos.